Música Você sabe onde tem uma Sabesp mais perto de você? Fica muito perto, perto mesmo, mais exatamente em cima da sua mesa no seu computador. É a Agência Virtual Sabesp. Com ela você pode ter acesso a diversos serviços e informações de quantos móveis quiser. Na Agência Virtual você pode emitir segunda via de uma ou mais contas da Sabesp. E tem muito mais serviços. Lá você pode fazer de forma rápida e simples a sua atualização cadastral. Eu vou aproveitar e fazer a minha. A Agência Virtual é a Sabesp na sua casa, conversando com você. Auto Diário. Oferecimento. Armando Veículos. Flap Multimacas. No programa Auto Diário de hoje você vai ver... EcoSport. Design e esportividade para o SUV. Os cuidados para não prejudicar o seu carro nas enchentes. Música Olá, como vai? Pensando em modernidade, a nova EcoSport vem com a proposta de contemplar público que não dispensa sofisticação em esportivo. Ficou curioso? Então confira detalhes agora. Ela mudou completamente. O design está, vamos dizer, 100% modificado. Podia até falar que era outro carro, aliás, não entendo porque não ganhou outro nome. Mas ficando a bordo deste modelo, notei porque muita gente opta por esta marca. É tipo um magnetismo. Os conjuntos óticos são afilados e entalhados e se conectam por uma finíssima grade. De perfil, o para-brisa bem anguloso dá alguma esportividade. A linha de cintura alta e ascendente, os vidros estreitos e os vincos bem marcados na carroceria reforçam bastante a robustez do visual. Ah, agora esqueça aquele recado no para-brisa sobre tombar em curvas. É um dos grandes destaques da nova geração do utilitário. O conjunto se mantém equilibrado. As rolagens de carroceria são quase imperceptíveis e o SUV fica sempre na mão do motorista. Bem ao centro da tampa traseira foi mantido o estepe pendurado. A evolução do X-Port chegou também à parte mecânica. Sai de linha o antigo Rocam e entra o novo Sigma com bloco e cabeçote de alumínio. Eu fiquei a bordo da nova X-Port, também que é destaque do Salão do Automóvel. Posso dizer, na parte com certeza boa, é o design robusto que ela tomou, principalmente aqui à frente dela. Agora, na crítica, eu ressalto que ela ficou um pouco baixa e o espaço interno deixa um pouco a desejar. O peso, 1 tonelada, 243 quilos. Capacidade do porta-malas, 362 litros. Tanque de combustível, 52. Freios, discos ventilados na frente, tambores atrás e ABS de série. E lembrando você que toda quarta-feira, a equipe do Jornal Impresso traz a tabela completa dos preços dos veículos. Confira no seu impresso. E agora, vamos para a nossa dica de mecânica. Hoje sobre enchentes. Aprenda como lidar com essa adversidade no seu dia a dia. Com ele, Doutor Carro. Olá pessoal, eu sou o Doutor Carro. Mais uma dica para o Auto Diário. E a dica de hoje é carro que se arrisca a passar enchente em ruas alagadas. Muito cuidado, você pode ter um dano terrível no motor do seu carro. Seu carro admite ar para o seu funcionamento, mas ele também pode admitir água. Muitos projetos tem captação de ar muito baixa, perto do para-choque. E você se arrisca a passar numa rua ali, meia roda de água, só que o carro que passa do lado cria uma marola. Essa marola dá uma lambidinha no capô do seu carro, seu carro morre e não pega mais. Fica travado até para empurrar ele é ruim, porque ele já admitiu água. Essa água já deu um calço hidráulico e quebrou todo o seu motor. Carro não é preparado para passar em água. Passou, você pode admitir água e ter um dano terrível e um custo altíssimo, fora o tempo que você vai ficar sem veículo, ok? Então, se você está com pressa, lembra que você pode ter um prejuízo e ficar muito tempo sem carro. Aguarde, procure uma rua mais adequada e não arrisque passar na água, tá? Afinal, o verão está aí. E até a próxima dica. E o nosso programa chegou ao fim. Semana que vem tem mais Auto Diário para você, repleto de novidades e dicas para ajudar você e o seu carro. Continue com a gente em nossas mídias sociais ou para sugestões em nosso e-mail Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus